Oi gente, olha, estamos aqui nessa maravilha de lugar, terminal turístico aqui de Georgino, Avelino, Lagoa de Guaraíras, é maravilhoso, ali naquela ponta de areia, ali perto dos coqueiros, a gente já fez uma trilha lá, pegamos a canoa aqui e fomos até aquele início de trilha, que é ali próximo àquela areia, e seguimos para a praia de Malimbá e voltamos e foi assim maravilhoso nesse dia, uma trilha excelente que nós fizemos aqui, então aqui é a Lagoa de Guaraíras, excelente, linda, maravilha, você não pode deixar de conhecer essa lagoa, ela dá acesso também para Tipau do Sul por lá, né, lá é muito assim o lado de turista, vamos dizer assim, aqui é o lado dos moradores que moram aqui perto, Natal, São José do Mipibú, Nízia Floresta, né, todos, areia, goianinha, tudo vem por aqui também, e daqui essa maravilha 100% natureza, você não pode deixar de conhecer esse local aqui, valeu gente, fui!